A humanidade vem desenvolvendo cada vez mais técnica pra conversar, uns negocinho absurdo aí que chama WhatsApp, vários meios, mas eu acredito que a humanidade não sabe conversar tão bem assim não, ela meio que se embanana, conversa tudo errado, cada conversinha que a gente vê por aí que é tudo de forma errônea, gostou dessa palavra né, errônea, ai tô muito cultinho hoje, que isso, aprendi ontem no dicionário, o cara é bom, eu pensei assim, por que não fazer uma análise cirúrgica de conversas ali, aqui no pior Sprints, uma conversinha ali, As vezes assim no decorrer do dia, é bom, você chega no seu trabalho e fala, hum, veio uma conversinha ali hoje, olha que gostoso, sou até, nossa, olha, tesão, véi, fiz uma merda agora, me ajuda, o que? Eu mandei um nude pra um menino que tô ficando, um nude que tô de 4, ele falou, quem tirou essa foto? KKKKKKK, que vacio, eu fiquei nervoso, eu falei que foi minha mãe É Mãe tá aí pra isso, mãe é quem cria, mãe é quem ajuda, filha, hoje em dia quando você vai mandar um nude, todo mundo sabe que é assim, você chega e fala assim, ô mãe, me ajuda aqui rapidão, vê se o saposo fica da hora, ó, se liga, vou reganhar minha bunda Com certeza é isso, hoje em dia as men ajudam em tudo mesmo, né, você chega lá, ai filha, essas pernas tão meio reganhadas demais, fecha um pouquinho, o leg fica mais da hora Com certeza é assim, pelo menos, acho que o moleque não vai achar nem um pouco constrangedor não, não vai ficar nem um pouco assustado, até porque ele vai falar assim, nossa, que família unida, que família unida Eu quero entrar nessa família, nessa família que tem união, até nessas fotos, nesses momentos, que coisa linda, a gente não vê muito por aí agora, família tão unida assim Poucas são assim, abraça essa oportunidade, te amo, tá, obrigada, só isso, nada mais, Deus te abençoe, amém, amém Pelo menos a pessoa tá abençoada agora, mano, porque é amor aí, muita gente pode mentir, falar que ama e falar isso pra todas Agora, Deus te abençoe, o cara tá na benção, mano, o cara vai dormir e falar assim, boa noite Jesus, bora dormir Benção, o cara tá altado ali, prefiro muito mais o Deus te abençoe do que o te amo Só que é quando as pessoas não sabem responder, né, o te amo, quando não é recíproco, sabe, você fica meio perdidinho, quando a pessoa fala te amo, você fala, nossa, que menino precoce Achei que era só precoce num momento, mas parece que é precoce em outro também, é fogo, vou te dar uma dica aí Quando a pessoa fala que te ama, assim, e você não se sente preparada pra falar que ama ela também, dá um gritão e sai correndo Isso aí muda mundos, e você vai abrir um terceiro olho, de tão diferente que vai ser, você vai ver o resultado Quer apostar? Arrasta pra cima aí, vem meu cara namorando ainda, sim, é muito ruim ficar sozinha E por que você não namora? Tô esperando você terminar, ó, muitos vão falar assim, nossa, ele tá esperando ela terminar pra poder dar em cima dela, pra poder namorar ela Mas eu não, tá esperando terminar pra poder dar em cima do namorado dela, tá vendo? É respeitoso até Mas respeito isso aqui, a esperança é a última que morre Sabe quem esperou um término também, se deu bem depois? Pois é, ó Oh meu Deus Oh meu Deus Censurei essa parte, agora, infelizmente, esse nome só vai tá aqui, ó Nos seus pensamentos Achou que ia dar de bandeja, assim, um nome aleatório Ah, lógico que não Faz um pix de 2,50 aí pra mim Amor, eu peguei a moto e fui no BK, buscar lanche pra nós Voltando eu acabei caindo, perto da pracinha de casa Tô aqui no hospital, mas estou bem E os lanche? E os lanche? Como tá os lanche? Isso aqui é prioridades, né? Por favor, velho Os lanche O cara cai, dá notícia dele Ele não dá dos lanches? Aí é desrespeitado, tá? O pior é que num dia de fome, assim Um dia que a gente tá com fome, assim Sabendo que uma comida tá vindo, tá ligado? Puta merda não, mano O cara ainda cai Desrespeito isso aqui, o cara cai Primeiro caía, vinha arrastando Dava o lanche e depois ia pro hospital Mano, se você concorda comigo que isso aqui é desrespeito do namoro E o namoro deve acabar agora Digita 1 Se você não concorda, digita aí Função de 5 vezes 2 mais 3 A esquadrada de 8 vezes 10 Digita aí E avisa quando chegar, tá? Ok Já chegou? Sim, faz duas horas Ainda bem que a gente não faz isso, né? Com os nossos pais também Antigamente, os nossos pais falavam Ah, avisa aí quando chegar, tal E a gente avisava, assim, né? Eu não sei, aconteceu isso com todo mundo Ou só eu sou o burrão aqui Porque, mano, eu não conseguia lembrar, velho Nunca lembrei de avisar nada pra ninguém Geralmente quando eu saio, eu chego em casa, gente Eu quero desmaiar na minha cama Não chego avisando, eu quero avisar alguém Primeiro eu morro na cama, depois eu aviso Eu tava falando aqui Fala essas coisas pra mim de avisar, não Se acontecer alguma coisa Porque eu acabo não avisando Uma vez o meu amigo falou pra eu avisar o negócio pra eles lá Ai, eu fiquei jogando Free Fire E acabei esquecendo, gente Coitado deles Eles estão presos hoje em dia A polícia acabou chegando, eu não vi Brincadeira, polícia Em caso de investigação criminal Só que é apenas uma piada Beleza, polícia? Por favor Brincadeira Piadas Memes Ou morrer É o detector de princesa Ativou aqui Nossa, que ela tá da boa Até pensei que era o Kiko chorando Por que que eu dou risada disso? Não terei graça Caramba Comentário merda, mano Que raiva, velho Não para de rir dessa merda, velho Ô, meu Deus Recuperei, ó Ó, sério agora Estou sério Pensei que éramos amigos Mas somos hoje Então por que você me roubou ontem lá no centro? Não confunda trabalho com amizade Isso aí é certo Não confunda nunca, gente Trabalho com amizade Amizades à parte Por favor, sempre que dá isso de juntar amizade Aqui no trabalho Namoro com trabalho Dá sem problema Aqui é um verdadeiro amigo que sabe trabalhar as coisas Trabalho com amizade É assim que na verdade se cria vínculo de verdade Amizade verdadeira Aquelas amizades falsas Onde o cara vê o amigo na rua e não assalta ele Porque é amigo Ah, aqui o cara vê o amigo na rua É empreendedor e mostra pra ele como a realidade das coisas Isso que é amizade Parabéns Alguém já teve relacionamento com o leão e deu certo? Eu já tive só com mulher, com o leão não É, com o leão eu acho que é difícil mesmo Tentar ter um relacionamento com ele assim É meio complicado, é meio feroz, né? Eles nem falam também Os caras querendo envolver leão no meio do bagulho Pô, meio sujo isso Nossa Esse leão é complicado mesmo Tentar relacionamento com ele Meu tio foi tentar uma vez Leão comeu ele, mano Depois nasceu vários leões Eu não acredito que você pagou pra lavar os portões que eu mandei você lavar Fico sem palavras pra descrever coisas que tu faz Gustavo, os noia da rua que lavou os portões Os noia Eu gerei empregos É aí que surge O primeiro emprego que Roberto Justus gerou no mundo Ele já começou, sabe, no baixo Começou gerando empregos ali curtos de lavar portão Depois tava como? Comprando a NASA Sim, você que não sabe, Roberto Justus seria dono da NASA E pra você ver ainda como que é o empreendedorismo, velho Como funciona ali, Gustavo É o ser além do alcance, sabe? Ele recebeu um valor pra limpar o portão Provavelmente foi bem alto pra ele contratar vários noia pra limpar pra ele Olha como que é Com 50 real, ele dividiu entre vários noia, dando 5 real O portão foi limpo rapidão Os noia agora, pode usar a droga deles de boaça Fumar o narga E o portão tá como? Blindão É isso, gente Gere noias É isso, gente Gere empregos Noias também Não sei Falei errado, mas Quem sabe, né? Queria gerar um noia aí Noia também ama E é gente boa E aí? Quando vai me chamar pra tua casa? Aqui é complicado Nem meus pais me querem aqui Imagina outras pessoas Ai, não dá Nem meus pais me querem É porque é complicado, sabe? Meus pais são difíceis Meus pais, eles não gostam dessas coisas De trazer mais gente pra casa do nada Assim, não Meus pais, eles não Meus pais Meu quarto é da hora, viu? Meu quarto é muito da hora Ai, que você não vai gostar dos meus pais não, na verdade Meus pais é de leão Acho que dá pra usar como justificativo essas coisas, né? Joga assim do nada Se o pessoal não entende de signos Você fala, ah, é de leão O pessoal fala, nossa, olha De leão, olha Aí ela não vai querer mais ir na sua casa Trabalha no açaí? É? Sim, sim Faz entrega? Sim, é claro E você vem junto? Boa, né? Eu sou entregador Nossa, aí a mina foi burra A mina é toda nossa Vou mandar a boa para a ilha Cantadinha aqui Ele vai ficar todo gamadinho Aí você é entregador e vem junto? Ah, mano Se eu fosse o cara ali Eu mandava assim Não, não O açaí vai correndo com a minha moto aí Mas é que tá a diferença, gente Quando a gente vê o cara escrevendo assim Falando normal Sabe? Falando assim, ah, eu sou o entregador Se ele falar assim, lógico Eu vou pilotando Aí você ia saber que seu açaí ia vir como? Só torto, velho Torto assim Mano, quem fala pilotar, desculpa Mas vem empinando a moto em 85 graus Céus e os diferentes O seu açaizinho lá atrás Sabe quando você pede o seu açaí Vem, tipo, uma fatia de pizza no meio dele? E você fala, opa Que coisa estranha Pois é Essa é a diferença Boa noite Poderia me mandar o cardápio fazendo favor? Boa noite Hoje não estamos trabalhando Vagabundos Ah, seus merda Não trabalha às 10h20 da noite Cês são um bosta mesmo Por isso que o Brasil tá assim, ó Lá embaixo Olha nesse dia de entrega Recentemente fui comprar um negócio Pedindo no Zarp E aconteceu uma das conversas mais bizarras Que eu tive na minha vida Cê liga, ó Falei, boa noite Eu queria fazer um pedido De dois açaí de 300ml Por favor Olha como eu sou educadinho, gente Nossa senhora Muito educadinho Ô cara, boa noite Sim Beleza Muito obrigado Sim É isso aí mesmo Mano, sim Aí foi a resposta Eu fiquei meio sim Acabou com a caída Falei, ó Como assim, sim? O cara respondeu sim Pro que eu queria fazer Você viu isso? O cara tá além do alcance Tá à frente do meu tempo Eu não consegui ver, velho Meu olhar não foi tão rápido Quanto o dele Praticamente o The Flash Atendendo ali Aí eu Como funciona acompanhamento e tal Já que ele não falou nada, né Tipo, o cara só falou um sim E deixou por isso mesmo Eu fiquei visualizando um tempinho assim Falei, é Acho que Acho que não vai falar mais nada Aí ele Você tem direito de uma fruta Dois acompanhamentos E uma cauda Fruta tem banana Você tem direito de uma fruta aí Que é só banana Aí eu peguei e falei assim Ué, será que ele tá falando Tipo, fruta tem banana É só banana mesmo? Vou confirmar Aí eu falei Tem morango? Aí ele Não Aí eu falei É isso mesmo Por que que ele não Eu tava bug, velho Por que atendimento? Aí eu Quais acompanhamentos, por favor Já que ele não falou também Me senti entrevistando a pessoa Fiquei em choque assim Tremendo Falei, caramba Tô entrevistando o cara Que eu fui comprar o açaí Merda Cara, paçoca Menleite Posso crer Interrogação Paçoca Menleite Posso crílios Interrogação Será que tem isso mesmo aqui? Paçoca Menleite Sucrilho Não sei, cliente Saiba você Que se dane Procure e se vira Mano, aí eu fiquei triste Falei, ah não, mano O moleque tava do meu lado Falei, mano Você quer sair ainda? Porque eu não tô entendendo nada Tô pedindo uns negócios pro cara Tem menleite lá Tô meio assustado Leite de orbe É meio estranho Não sei E é isso, mano Eu não entendi nada, velho Cara, eu só queria o açaí, mano Eu não entendi nada, velho Tá acontecendo, tô com medo Mano, quando o bagulho ia viesse assim Com leite condensado Eu ia ficar em choque Pensando, mano Será que isso aqui é menleite Ou leite condensado? Ah, você aí que percebeu Que era M&M Calma, não precisa digitar Depois de um tempo eu percebi Falei, ah, é M&M Mas também o cara escreveu Sem vírgula nenhuma Ficou tudo assim De qualquer jeito, né Vai saber Eu fiquei assustado Ó, vocês que reclamam Tá vendo? Print exclusivo Vídeo genérico Com um print próprio meu Ai, esse Filipinho Games, hein Cara, cada vez mais Seja criativo Invente uma cor Aí o outro Branco escuro O que é um branco escuro? Vou falar uma coisa aqui, gente Qual que é o branco escuro E qual que é o preto claro Coloquei as duas cores aqui Se você não ver É daltônico Mano, como é que vai criar uma cor? Você inventa uma cor Ah, eu quero Rosa cinzento 2 Criei uma cor Pronto, é isso O cara queria? No Facebook? O que ele quer que eu faça, mano? O cara quer que eu revoluciono O mercado de cores? Do nada eu criei uma cor nova? Que vai pra tabela periódica? Que merda é essa, Divino? Inventa uma cor Robson É a cor que eu inventei agora, mano Coloca aí a cor Robson Aí nos comentários Bosta O amor batiu o carro Você tá bem? Chamou a polícia? Eles já estão aqui Batindo a viatura É assim que é rápido, né O cara já é precavido O cara, ai, vou bater Na viatura, mais rápido Um homem a frente do seu tempo Precavido, ai De vez em chamar Por isso que às vezes demora muito tempo pra chegar O cara já foi além do alcance Isso aqui Deveria ser o Brasil Isso Depois de ver várias conversinhas Na interwebs E você inclusive entrar na minha conversinha Privada minha Gostastes? Vou indo embora aqui Ouvir a conversaria do vizinho Ó, obrigado E não se esquece, hein A gente deveria ainda Conversar por fumaça Ia ser muito mais legal Dá like, mano